Estamos em Split, dizem-nos que é a segunda cidade mais importante e mais populosa aqui da Croácia. Estamos aqui no restaurante onde comemos esta vitela com este molho muito esquisito e depois tem aqui estas coisas brancas que, dizem eles, e eu confesso a minha ignorância, é a primeira vez que estou a provar, dizem eles que isto é nhoque. E o que é que é o nhoque? Aqui é, de facto, uma mistura de batata com massa, farinha. Olha, amigo telespectador, é mesmo um nhoque. É mesmo um nhoque. Está aqui este alma de Deus que é o nosso guia. É o Vieco, que nos explica, de facto, esta coisa para quem está a comer, como é o meu caso, a primeira vez, este nhoque que agora já pode ser levado, já pode ser levado. Pronto, já agora eu vou pegar também agora aqui no, não é no nhoque, mas pronto. E vamos aqui fazer aqui uma amostragem deste pessoal que come e bebe de uma maneira desalmada. Aqui o homem dos alumínios, com todo respeito, com todo respeito. Aqui o nhoque já foi todo fogalheiro. Vocês gostaram do nhoque? Não. Eu também não, sinceramente não. Sabia a nhoque, não era? Não, não era, era. Nhoque não. Agora, realmente há aqui um caso de uma pessoa que tem a mania que é diferente de todas as outras. E a vegetariana? Uma discriminação positiva. Enquanto toda a gente comeu nhoque, ela está aqui agarrada a um bocado de febra. Uma coleta, uma coleta. Porque é vegetariana? Porque é vegetariana, diz ela. Cá para mim é vegetariana. A vegetariana dá muito jeito. A vegetariana dá muito jeito. Ai, Manel, como eu te entendo. Aqui é o homem dos morangos e das cerejas. Se levanta às seis horas para cuidar. Corte e poço. Para cuidar da horta. E os produtos que tem que exportar. Eles são António Festas, o homem. São dos martes e da fabriqueira. Acompanhado da primeira dama. E aqui, com uma reportagem direto para a Madeira. Para a Patrícia. Pronto. E amigo telespectador. Foi esta aqui, em Split, a segunda cidade da Croácia. A reportagem para o meu canal 19, 0619, padrojulio.net. Eu já repito.